Nosso primeiro vídeo de almoço, hoje eu vou fazer yakisoba, eu sei que vocês gostam, eu ainda não fiz, acredita que eu ainda não fiz receita de yakisoba aqui nesse canal e hoje a gente vai fazer, a gente vai fazer uma yakisoba de camarão com carne, já comprei aqui os ingredientes, a gente já vai cortar e separar coloquei uma panela aqui, mas eu ainda vou ligar pra gente fazer o macarrão, mas o macarrão a gente vai deixar por último porque esse macarrão não pode amolecer muito se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa teu like, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo comprei aqui o camarão, gente camarão caro, tava 90 reais o quilo de camarão descascado, imagine aí eu comprei repolho, cenoura e brócolis, a gente vai usar esses ingredientes pra fazer a nossa yakisoba bora cortar e fazer o resto, então bora lá pra receita, tu vai precisar de carne, pode usar qualquer tipo de carne eu tô usando uma carne patinha, que eu acho ela bem macia e eu paguei 18 reais nesse 3 filé de carne essa yakisoba eu vou fazer de carne e camarão, mas tu pode fazer carne, frango, só carne ou só frango, enfim faz ao teu critério, tá? eu cortei a carne em pedaços pequenos, não tão pequeno porque depois quando a gente cozinha ela diminui um pouco aí eu fui separando o camarão pra gente lavar com limão, tá? eu comprei camarão já descascado, mas tu pode comprar qualquer tipo de camarão, tá? fica ao teu critério eu comprei esse camarão porque eu acho que facilita mais na hora de cozinhar fui cortando logo meu brócolis gente, brócolis eu coloco porque eu já comi uma yakisoba com brócolis e eu acho bem gostosa mas é opcional, eu gosto de colocar, acho que fica bem gostosa aí eu coloquei brócolis, coloquei repolho repolho tem que ter, tá? corta teu repolho bem fininho, depois vai separando, lave ele bem e já deixa separado cortei também cenoura, cenoura é obrigatório também ter tem gente que coloca até pimentão na yakisoba, mas aí é opcional eu não coloquei, tá? mas se tu gosta de pimentão, você coloca eu cortei a cebola em também pequenos pedaços pra hora de cozinhar não demorar muito se tu cortar muito grossa, vai demorar a cozinhar e vai ficar muito duro então corta ela em fininha, não tão fina também, média, tá? corta os ingredientes, lava e deixa separado pra gente começar a preparar a yakisoba já cortei todos os ingredientes pra yakisoba, o que a gente vai fazer? a gente vai estrear a nossa panela, essa panela que eu comprei lá no Paraguai se tu ainda não viu as comprinhas do Paraguai, vai lá ver que o vídeo eu vou deixar aqui no cart o vídeo, aí tu clica e vai ver, tá? eu comprei bastante coisa lá e essa é a minha panela, eu achei tão linda eu comprei própria pra fazer a yakisoba agora a gente vai fazer o que? eu vou passar uma água nela e a gente vai já fazer a nossa yakisoba vou passar uma água aqui eu não tinha ainda uma panela desse tamanho e eu amei eu tô muito dona de casa esses dias, comprando panela tô muito dona de casa eu coloquei aqui, eu já coloquei aqui, mas eu vou passar a água pro macarrão eu já coloquei a água do macarrão aqui, ó mas eu vou desligar esse fogo porque a gente vai precisar desse outro trem e bora lá eu tô mostrando pra vocês o macarrão que eu vou usar é o macarrão próprio pra yakisoba esse macarrão eu comprei no supermercado mas você pode escolher qualquer macarrão não que qualquer macarrão, um macarrão que seja pra yakisoba tem vários modelos, mas eu comprei esse e essa marca, tá? numa frigideira eu coloquei azeite coloquei cebola, coloquei pimentinha e deixei dar uma fritadinha a minha panela já tava com água no fogo pra gente colocar o macarrão e eu já tinha colocado sal também depois que fritou a minha cebola e a pimentinha eu acrescentei a carne deixei ela dar uma refogadinha acrescentei pimenta do reino e um pouquinho de cuminho e colorau, tá? e sal, não esqueça de sal aí se tu quiser tu pode colocar outro tipo de tempero agosto, tempere agosto, tá manas? aí depois disso eu fui acrescentando aí que eu coloco os temperos como vocês já estão vendo no final eu coloquei um pouquinho de sal coloquei mais sal e deixa eu falar pra vocês nesse momento tu já pode acrescentar o camarão, tá? acrescenta o camarão se você quiser eu não acrescentei porque o camarão dá muita água então eu não queria acrescentar ele agora mas se tu quiser tu pode acrescentar junto com a carne vocês vão ver depois o processo do camarão depois que refogou a carne eu acrescentei repolho acrescentei a nossa cenoura e o brócolis por quê? porque ele tem que dar uma refogadinha ele tem que cozinhar precisa cozinhar, tá? deixa eu dar uma refogadinha bem e depois disso eu acrescento água acrescento uns 3 ou 4 dedos de água só pra ajudar a cozinhar esses legumes e coloquei também shoyu, tá? vai colocando shoyu no olhão eu fui colocando pouquinho, não muito deixo lá cozinhar se precisar de mais água, coloque lembrando que não pode ficar muito mole nem a cenoura e nem o brócolis tem que ficar no ponto porque se ficar muito mole não vai ficar legal não tem que ficar meio durinho mas não tão duro o macarrão já tava quase bom aí eu já desliguei o fogo em outra panela eu coloquei o camarão pra fritar pra ele dar uma refogadinha eu não coloquei junto com a carne porque ele cria muita água, tá? então eu prefiro fritar ele separado mas se tu quiser tu pode fritar ele junto mas o melhor é separado mesmo que não dá muita água aí depois disso deixei dar uma fritadinha no camarão e acrescentei ele refoguei ele bem coloquei um pouco de cebola um pouquinho de manteiga deixei dar aquela refogadinha básica e acrescentei junto com todos os ingredientes que eu já tinha colocado aí já tá cozinhando a minha cenoura o brócolis e também o repolho dá mais uma mexidinha se precisar coloca sal verifique se tá bom de água se precisar de mais água tu coloca, tá? porque a gente precisa de um molhozinho não pode deixar muito seco porque esse molho que vai dar o tchan aí depois que eu vi que já tava secando eu coloquei mais um pouco de água e mais um pouco de choro eu abro gente no meio dessa da panela e faço o que? coloco um pouco de maisena porque Patrícia a maisena vai ajudar a engrossar esse caldo aí eu coloco basicamente uma colher de maisena coloca uma colher de maisena só pra dar uma engrossadinha nesse caldo tá? olha aí tem basicamente uma colher eu coloco mexo bem mexo, 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 mexo até engrossar aí já começou a engrossar minha filha é rapidinho deixo mais alguns minutinhos cozinhando e pronto não tem mistério aí depois que cozinhou bem quando tu viu que já tá grosso e já tá bem dissolvida maisena mistura e tudo novamente e tá pronto o molho da yakisoba eu faço assim tá? e dá super certo depois que eu já vi que já tava no ponto o brócolis a cenoura eu vim e acrescentei o meu macarrão eu não deixo o macarrão ficar muito mole quando tu vê que o macarrão já tá amolecendo desliga o fogo e deixa na água quente que termina de cozinhar mas não vai deixar ele muito mole senão não serve não aí depois disso eu fui tirando o macarrão fui colocando na panela e é só misturar misturou tá pronto a tonia que sobe aí depois se tu quiser se tu achar que precisa mais de um cholo ou mais de um molhozinho tu acrescenta no teu prato não tem mistério tá gente super fácil fica uma delícia e é bom demais misturei aí ó como vocês podem ver depois eu decidi pegar as colheres maiores porque eu fiquei com pena de riscar a minha frigideira mas dá tudo certo ó mistura bem e olha que bonito gente pensa no trem que ficou bom bonito e gostoso olha isso resultado final bom demais eu quero ver vocês fazendo viu e é que soba pronta olha isso aqui bora experimentar o brócolis ficou no ponto certo e a cenoura também não pode ficar mole camarão, carne bom demais ficou muito bom faz na tua casa me marca lá no insta e depois me diz o que vocês acharam gostou do vídeo? já se inscreva no canal deixa teu like e até a próxima receita beijo beijo Tchau.